É vontade, fala quando eu puder subir, que a gente fala quando ninguém estiver mergando e eu puder subir Ó, o Blitz, o Blitz está de costas, tá, ó, botaram o Claymore, a Twitch botou o Claymore aqui, ó Aonde? Comunica, aonde? Ele tá falando que o Bonavon, o Bonavon sabe, velho, o Bonavon sabe Me viram, me viram, me viram Tá, a Twitch tá descendo, a Twitch tá descendo Aqui o Drone, Drone, Drone Subiu, subiu de volta Ele vai rushar aqui, eu acho Boa, Rafa, boa, Rafa Ah, o que é que é isso? Ah, o que é que é isso?